Início de ano movimentado na Assembleia Legislativa de Roraima, com ações administrativas e legislativas. O presidente da casa falou sobre os primeiros 100 dias de atividades de 2015. Quando nós assumimos a Assembleia Legislativa, a primeira coisa que nós fizemos foi diminuir o impacto da folha de pagamento. Depois nós diminuímos, nós acabamos com aquela folha dos efetivados que foi criada sem concurso público dentro da estrutura da Assembleia. Nós acabamos com isso, o Tribunal de Justiça confirmou a nossa posição. Depois diminuímos o efetivo da Polícia Militar da Assembleia Legislativa, por entender que o efetivo era grande em razão do que a estrutura da Assembleia necessita. E agora criamos uma comissão especial para que a comissão especial analisasse os atos praticados pelo governo no tocante ao estado de emergência que foi decretado pela saúde e pelo sistema prisional. Com vários projetos à espera de aprovação, Jalce Renier falou também das expectativas para os próximos meses. A partir de agora nós já estamos começando, nós vamos só implementar e intensificar o trabalho que é de fato importante para a sociedade.